Música Marcelo Moreira, a gente está acompanhando aí nas imagens de Neuvan Negreiros o bloqueio da rua Isaura Parente, aqui no bairro Isaura Parente pelos moradores da rua Jandaia e da Travessa Vertente o motivo? Falta d'água que muita gente está reclamando no Gazeta Alerta em alguns casos aqui nessa região tem gente que está sem água há 60 dias a Diana, que vai falar com a gente, está sem água na torneira distribuída pelo Saerb há 30 dias vamos ouvi-la a gente está com problema de água já está com mais de seis meses porém está com mais de um mês que não cai água nenhuma aqui então assim, fica complicado porque a água existe no bairro só não vem para essas duas ruas, que é a rua Jandaia e a Travessa Vertente que não cai nada, mas água tem no bairro, a água tem nas outras ruas todas e aqui não cai e assim, eles falam de racionamento, não existe racionamento para onde não vem água racionamento é para onde ainda vai água, aqui não tem então não existe isso então assim, a gente cansou, não temos dinheiro para estar comprando água o tempo todo porque ou a gente compra comida ou a gente vai comprar água e não tem como viver sem água e nem sem comida, né? então não tem como fazer essa escolha então a gente precisa da água e agora sim chegamos ao extremo e assim, a gente quer água, quer solução não queremos desculpa, a gente quer solução como a gente pode observar, o trânsito ficou congestionado no início da manhã desta quarta-feira mas os moradores retiraram o bloqueio a via está, o tráfego está normal parcialmente isso porque a equipe do Saerb veio ao local vai disponibilizar caminhão-pipa neste primeiro momento para abastecer as casas até que o problema seja encontrado porque existe um problema na rede de abastecimento de água aqui da região tanto que temos aí uma máquina cavando até chegar aos canos do sistema para saber se há uma obstrução ou um vazamento consequência da água não chegar até as casas a gente acompanha aí o pessoal trabalhando e a previsão é que até amanhã eles possam identificar aí o problema da água a gente pode notar que água tem, né? só que essa água não está chegando até as casas da rua Jandaia e da Travessa Pertente só depois de se manifestarem é que o Saerb resolveu vir aqui e identificar o problema diante disso o problema ou a situação está previamente resolvida com os caminhões-pipas vamos ouvir novamente a Diana que falou dessa solução, digamos assim, paliativa foi preciso a gente fechar, fazer tudo isso para que eles viessem aqui para tentar solucionar viram realmente que aqui não é questão de racionamento e viram que realmente tem um problema aqui então graças a Deus vieram e agora vamos aguardar aí que realmente eles possam resolver esse problema a questão do abastecimento, eles ficaram de mandar o caminhão-pipa? como é que foi para solucionar pelo menos momentaneamente? não, em relação a isso eles ficaram de resolver hoje se não conseguir hoje, mas tornar amanhã, né? ficaram de resolver até amanhã se caso não for resolvido, a gente vai voltar de novo a fechar novamente just... a gente vai voltar de novo toda a cyst 이�Power até amanhã não é só outra que já está наход Ray